O segundo andar, eu acho que é um andar muito importante, acho que aí tem uma contribuição grande da curadoria, e é novamente, acho que é parte da pesquisa do Paulo Herkenhoff, que é a questão dos afro-brasileiros, então ele coloca a produção dos artistas afro-brasileiros junto com o barroco, ele pensa uma certa matriz da arte brasileira juntando essas duas coisas, isso é muito forte, isso é algo que a gente não vê numa história tradicional, uma espécie de revisão histórica que reivindica um espaço maior para culturas africanas diversas, que desde sempre, sei lá, estiveram aqui no Brasil e que não tem o reconhecimento que deveriam ter, então eu acho que é um ponto importante dessa curadoria também isso, e dar visibilidade para esses jovens artistas negros que vêm produzindo trabalhos sobre a sua cultura, sua religião, sua situação no mundo, sua situação na sociedade, eu acho isso extremamente importante, né, e lembrando que a maioria dos trabalhos que estão ali, eles são do acervo, né, então também você incorporar num acervo tão importante quanto do Itaú nomes de artistas jovens, né, enfim, obras, né, de artistas jovens, é algo, é uma ação política, eu acho muito interessante, né, dessa exposição. Tchau, tchau, tchau.